Como todos vocês sabem, terça-feira é dia de racha Mas o que vocês não sabem é que a gente chega uma hora antes pra poder produzir Então pra quem não conhece, esse aqui é meu irmão Wallace Chucky Ele que produz tudo pra gente, tanto foto quanto vídeo E bom, ele aproveita pra bater uma bolinha junto com a gente também E nesse dia ele foi testar o Luca 2 dele, novo Depois ele passa primeiras impressões dele pra vocês aqui Quem não acompanha ele, o link do Instagram dele tá na descrição E é isso, bom, dia de terça-feira Geralmente a gente chega uma hora antes Pra poder treinar, bater bola, testar a câmera, luz, microfone E enfim, tava fazendo bastante tutorial Agora eu chego lá, faço um aquecimento, um treino Um pré-aquecimento, né, pra poder jogar basquete depois com a galera E bom, vou tentar trazer bastante dessas coisas aqui pra vocês Demorou? Esse vídeo tinha mais de uma hora Só que eu coloquei só a parte do racha E as outras partes eu vou colocar nos próximos dias aqui no YouTube Pra vocês acompanharem a nossa nova rotina Tá? Tem bastante coisa aqui pra vocês Bastante vlog Day in the Life, Week in the Life E muita coisa boa Eita Como vocês viram no meu último vlog aí, tava escorregando pra caramba Hoje, como o tempo tá úmido, eu acho que vai tá melhor pra correr Bom, eu vim com outro tênis Eu vim com o Lebron 20 Não sei se vai tá melhor, porque eu tava de scute Vamos ver se é isso mesmo Mas, bom, antes de começar a rachar A gente chega sempre uma hora antes pra poder aquecer e fazer um lightworkzinho, né O Gabriel colocou o Diabora dele Desculpa Começa a dar drible lá Agora sim, ó Só solta Isso Agora dá pra drible lá Tomar um golinho também Malandro Vieram de casal? Combinando Combinandinho Os caras Casal Os caras tão patrocinada Casal Meu Deus, mano Minha coluna Tá azada? A lombar tá Treinou? Pressão, tu leves Não, eu já fiz só a esteira, mano Sei lá o que que é Dá algo Você tá bem? O que é, mano? O que é, mano? Tá bem, limonate Suave, bom? Beleza? Você tá bem? Tá bem Beleza Isso Vamos lá. 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 Três batidas aí, recua. Um, dois, três. Três. Aí troca as costas. Um, dois, três. Um, dois, três, troca a costa. 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 Um, dois, três. Um, dois, três, troca a costa. 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 Vou fazer igual a ele agora. Dois dribles, aí tenta dar um step. Eu tava muito longe, eu tive que puxar a força. Então, na hora que você fazer, você vem daqui pra lá, eu venho de lá pra cá. A gente vem contornando, aí para no meio, faz um pause, aí sobe reto. Então, você vai vir aqui, aí você vai fazer... E acerta. E acerta, é que eu arrepiço de direita, que eu vou fazer de lá pra cá. Corta, corta. Aí, viu? Não balança assim, não. Você faz assim, ó. Você faz assim aí, você faz. Ah, tá. Faz assim, ó. Só chuta. É que eu faço que eu nem percebo. Tenta acostumar a sair mais rápido. Cara, tô com maior dor na lombar, viado. Ai, caralho. Tá certo. Tenta acostumar a sair mais rápido. Caralho. Vamos lá. Todo mundo. Vou falar nada. Vou falar nada. 4-0, porra. Vou falar nada. Homem branco com a bola. Ixi. Nossa, o pai é armador. Vai se fuder. 5-2, porra. Ai, tira da puta. Errou. Muito branco, muito branco. Boa, garoto. 5-2. 6-2. Vai, vai, vai. Ah. Oxe, tá dando close em que, porra. Bora. Ei. Game, acabou. O jogo foi leve. É mesmo, é. Sai fora, cara. Alô? Progresso. Ah. Boa. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ah, porque esse mano escorre agora. Quase com o recurso. Caralho, né mano? Boa! Oito ainda? Patrinho ainda tem basquete pra pô ainda tem basquete para caralho ainda Pode passar E aí, negão! Boa! Negão! Caralho! Cagada da porra, meu! Se não, você põe o passe. Espera! Ei, ei! Bolão, bolão, bolão! Boa bola! Três! Meu, 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 meu! Três, zero! Corta! Três, dois! Três, dois! Três, dois, dois! Uh! Desceu! Fecha, fecha! Caiu! Olha! Boa, Gui! Boa! Ai, cara! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Bocou na fogueira lá! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Ai, caralho. Porra, mané. O que é isso? Aí é foda. E aí, Kakaruti? Vagabunga. Porra, 1 A. Boa, Gui, boa, Gui. Tudo bagunçado aqui. O que é isso? Aí, Guilherme. Porra. Aí, Ana, me afasta. Pegou Nimi, pegou Nimi. Ai, caralho. É nada. Ai, não. Gui. Ai. Eita, porra. É, legal. Ah, caralho. Valeu. Eu não peguei na primeira. Ai, obrigado. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Ai, caralho. Ai. 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 Vamos lá. Não, você, nego. Aí, respira, senão vou aqui. Nossa. Toma. Que isso? Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Eu ia fazer o mesmo, Pedro. Eu ia fazer o mesmo. Aham. Mentira. Mentira. Nice. 2-1, 2-1 Caralho Monstro 4 Boa Gui 4x2 Olha isso. Quatro três, porra. Shoot! Ei! Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa Mais Boa 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 Cai, caralho Boa 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 Tinha! Boa! 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 Troca! Não! 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 Tem o Guil! Pega lá! Não! Boa! 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 Boa!